A motorista que trafegava pela rua S5 esteve bem cedo na delegacia de trânsito para prestar depoimento. Ela não estava acompanhada de um advogado. Shirley Pinheiro é enfermeira e diante da polícia preferiu ficar em silêncio. Na saída da delegacia, disse que ainda está machucada e com o psicológico abalado. Quem é mãe, quem é motorista sabe. Como é que estamos nesse momento? Eu estou, né? A polícia civil divulgou novas imagens que contribuíram com a investigação. Mostra a avenida T13 num cruzamento antes do que aconteceu o acidente. Repare que os carros passam em uma velocidade considerada pela polícia como normal. Logo acima, uma mulher atravessa a rua e corre quando vê o carro em alta velocidade. Neste carro estava a outra motorista, que mais à frente bateu em um veículo e atropelou Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos. Bruno estava no prédio em que morava. Em respeito à família do jovem, a polícia civil não vai divulgar as imagens que foram gravadas de dentro da guarita do edifício. Não vejam as imagens. Realmente é estarecedor e gera uma revolta interna. Até nós, policiais, que estamos envolvidos na investigação, a gente se assusta muito, né? Porque ali dá para ver a reação total da vítima no momento, instantes antes do veículo invadir o hall e durante o acidente. Nesta segunda-feira, a motorista que estava no Corsa, trafegando pela avenida T13, esteve na DICT para prestar depoimento, mas preferiu não descer do carro, porque tinha a presença da imprensa aqui na porta. Uma nova data será agendada com o advogado da mulher. A gente vê que ela desce do carro desesperada, atordoada, sem entender direito o que tinha acontecido, mas nós temos que nos ater à conduta anterior ao fato e quando ocorreu o acidente, o atropelamento da vítima. Então, o que eu posso dizer é que a conduta dela, ela ultrapassa a questão da imprudência. Eu acho que ela esbarra muito no dólar eventual, porque ela estava muito alterada. O comportamento dela é totalmente inadequado para uma condução de um veículo.